E aí, nossa, e... E aí galera, aqui quem fala é o Nelson Games Dessa vez, galera, eu estou aqui hoje trazendo mais um vídeo E galera, eu vou estar explicando aí, de novo, como configurar Só que dessa vez eu vou configurar aqui o Doom direitinho, explicando muito bem Feito, bem explicado Primeiro vocês veem aqui em Options Options Depois, primeiro, vocês veem aqui, Customs, Controls Eu deixei o meu, ó, vou deixar o meu aqui tudo desconfigurado Colocar qualquer merda, qualquer bosta Qualquer tudo, qualquer tudo isso Tá, vai vir, não vai vir assim, claro Claro que não vai vir assim, mas Provavelmente vai vir lá um monte de coisa E eu acho que eu abaixei, eu abaixei Galera, ó, deixa eu só ver Calma Tá, vai vir tipo um monte de coisa, vocês apagam Aqui em cima, vamos começar aqui em cima primeiro Aqui vai estar Mouse 1 Mouse 1, no caso, é o botão esquerdo do mouse Vocês veem, clica Backspace Depois Enter E o mouse direito do, o botão direito do mouse Depois vocês, vocês veem aqui, não mexem aqui embaixo Pula esse Esse E vocês veem aqui, ó Use Open Vocês clicam Enter E clicam E Tá Você apaga qualquer coisa que tiver aqui E clica Enter E clica E Aí aqui, vocês podem apagar Tudo aqui Até Run Vamos apagar tudo aqui até Run Aqui, apaguei tudo Até Run Aí você vem aqui Use Open E Aqui embaixo Move for For Age Nossa, certinho Tá, enfim Aí aqui vocês colocam W Embaixo do W Vocês colocam S Embaixo do S Vocês colocam A Embaixo do A Vocês colocam B Por quê? Porque o W Vai se mover para frente O S Vai se mover para trás O A Vai se mover para o lado esquerdo E o D Para o lado direito Aí aqui, ó Vocês pulam 2 E vem aqui em Jump Vocês clicam Enter E Espaço Só isso Aqui embaixo É a opinião de vocês Para agachar o personagem Eu Recomendo vocês colocarem Ctrl Aí vocês Encroach Aqui Ctrl Vocês Abaixam até Run Aqui Apaguem o que tiver Vai estar ali com o tavo meu Vocês clicam Enter E Shift Galera É muito bom colocar essas configurações Que eu acabei de fazer aqui Porque senão vai dar merda E Ó Vou conferir Aqui, ó Calma Voltei Calma Ó Calma aqui Tô mexendo tranquilamente Calma Tô mexendo tranquilamente Agora, ó Não consigo olhar nem para cima Nem para baixo Só para os lados Para isso Vocês Clicam Esc De novo Opções Mouse Options E aqui embaixo Ó Vocês só vão mudar esse primeiro aqui Ó Beta Off Vocês colocam 1 Tem que ficar assim, ó 1 Off On E off E pronto, galera É só isso Aí Ó Só para conferir, ó Vocês clicam com o botão direito aqui do mouse Calma Ó Acendeu a luz Vocês conseguem agora olhar para cima Para baixo E galera Eu só fiz esse vídeo aqui Mais porque o Acho que é Vitor Chard Acho Vai estar lá a imagem Do Do canal dele aí Pedindo ajuda para mim Porque Ele não conseguia andar No jogo Isso também já aconteceu comigo Mas Depois que eu fui ver Que eu procurei também No YouTube Eu vi aqui Que eles Mudaram aqui Mudaram esses controles E vocês mudando esses controles Vai ser tipo Muito bom Porque Porque ele Ele vai ajudar vocês, né Tipo assim Você não vai precisar Ter que ser a setinha tal Com Sei lá Pula com M Não Se vocês deixarem assim Vocês vão andar Do jeito do Minecraft Abrir a porta com E Que é como se fosse um inventário Mas não é um inventário E Galera É isso E O vídeo vai ficando por aqui Se gostaram Clique em gostei Se não gostaram Comentem aí Se não Porque não gostou Que é o melhor E galera Valeu Não se esqueçam De se inscrever Dê um like No vídeo E falou Antes De eu dar Falou aí Pra todo mundo Eu peço Muitas desculpas Se ele não der Certo Pra você Mas eu vou tentar Fazer o máximo Pra ajudar vocês Né Porque Tipo assim Eu fiz isso Mais pra vocês Aprenderem E conseguir jogar Né Com seus amigos Tudo aí Fazer tipo Quem sobrevive mais E galera Se Se der certo Pra vocês Dê um like No vídeo Se não deu certo Pode dar um dislike E comenta no vídeo Por que Você deu um dislike E por que Não funcionou É só perguntar Por isso Porque as vezes Tipo assim Ah Não consigo olhar pra baixo Eu vou dar um dislike Não Eu expliquei no vídeo Como olhar pra baixo Você vem aqui Mouse options E é isso só Você só tem que deixar aqui Assim Isso daqui Você não mexe Você só deixa isso daqui Assim On Off On e Off E galera O jogo vai estar aqui Rodando direitinho Não vai estar Tipo Acontecendo nada Demais Ó Consego olhar pra cima Consego olhar pra baixo E com isso Tipo assim Não Não bugou Não aconteceu nada Assim comigo E esse negócio aqui Do lance de olhar pra baixo Eu acabei descobrindo mesmo Por isso Eu quis Repassar aí pra vocês Então galera O vídeo vai ficando por aqui Se gostaram Clique em gostei Se não gostaram Comentem aí Por que não gostaram E galera Até o próximo vídeo E fui E aí